Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o Paulistão é a segunda rodada do Campeonato Paulista, o jogo é Palmeiras e Inter de Limeira esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 24, às 21h35 e aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Qual vai ser o resultado de Palmeiras e Inter de Limeira? deixe aqui nos comentários vamos lá então, vamos começar com o Palmeiras o Palmeiras recebendo Inter de Limeira pela segunda rodada do Campeonato Paulista quarta-feira, dia 24, às 21h35 o Palmeiras vai vencer Inter de Limeira o Palmeiras vai vencer o Inter de Limeira o Palmeiras vai vencer Inter de Limeira as energias no Baralho Cigano para o Palmeiras vamos ver aqui para o Palmeiras as energias para o Palmeiras a carta da Cruz a carta da Cegonha a carta dos Lírios a carta do Buquê de Flores a carta do Sol a carta da Correspondência a carta dos Pássaros a carta da Raposa e a carta do Jardim bom pessoal, uma boa tiragem aqui para o time do Palmeiras a carta do Sol centralizando começa com a carta da Cruz pode trazer algumas dificuldades no início aqui para o time do Palmeiras mas vejo condições favoráveis aqui surpresas aí, renovação, novidades e também amadurecimento nas jogadas trazendo condições de felicidades e comunicação muito forte entre os jogadores e o retrospecto também surpreendendo bastante o adversário que é o Inter de Limeira com a carta do Jardim também finalizando uma ótima tiragem para o Palmeiras vamos ver aqui no tarot três cartas no tarot para o time do Palmeiras o Palmeiras vai vencer o Inter de Limeira vamos ver aqui, quarta-feira dia 24 de janeiro às 21h35 deixem os comentários pessoal para quem vocês estão torcendo vamos lá Palmeiras vai vencer o Inter de Limeira aqui três cartas no tarot a carta da Roda da Fortuna a carta da Papisa e a carta da Lua bom pessoal, altos e baixos também aqui no tarot mas vejo mais por estilo no Baralho Cigano com a carta do Sol talvez não comece muito bem aqui no Baralho Cigano pode mostrar as questões, altos e baixos finalizando com a carta da Lua e a carta da Papisa também em algum momento pode ter aí um certo descontrole no time do Palmeiras mas com a carta do Sol centralizando trazendo condições favoráveis a gente vai ver para o Inter de Limeira ainda mas vejo bem positivo aqui para o Palmeiras tá bom pessoal vamos lá então para Inter de Limeira vamos lá bom pessoal então agora para Inter de Limeira Inter de Limeira jogando contra o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Paulista quarta-feira dia 24 às 21h35 Inter de Limeira vai vencer o Palmeiras Inter de Limeira vai vencer o Palmeiras é o Campeonato Paulista é a segunda rodada as energias para Inter de Limeira jogando contra o Palmeiras Inter de Limeira vai vencer o Palmeiras Inter de Limeira vai vencer o Palmeiras vamos ver aqui no Baralho Cigano para Inter de Limeira a carta da Montanha a carta da Foice a carta do Cavaleiro a carta do Coração a carta do Navio a carta do Boquê de Flores a carta da Criança a carta da Lua e a carta do Urso bom pessoal um pouco mais desfavorável aqui no Baralho Cigano para Inter de Limeira trazendo uma situação de afastamento dificuldade distanciamento e a carta da Foice pode ser um corte aqui no início e bem rápido o Cavaleiro trazendo rapidamente pode ser um pouco demorado para Inter de Limeira se organizar no jogo a carta do Boquê de Flores é uma carta positiva mas tem ingenuidade tem inseguranças aqui também finalizando com a carta do Urso um pouco difícil para Inter de Limeira vamos confirmar aqui no tarot Inter de Limeira vai vencer o Palmeiras Inter de Limeira vai vencer o Palmeiras é a segunda rodada do Campeonato Paulista quarta-feira dia 24 às 21h35 Inter de Limeira vamos ver aqui a carta do Louco a carta da Roda da Fortuna e a carta do Sol bom pessoal a carta do Sol é uma carta positiva só que tem cartas difíceis também assim como no Baralho Cigano relacionado aí analisando para o Palmeiras como a tiragem um pouco mais favorável a carta do Sol finaliza que traz sim condições favoráveis a carta da Roda da Fortuna são altos e baixos e a carta do Louco se aventurando pode demonstrar aqui sim que o Inter de Limeira pode marcar mas eu não vejo que marcando o gol seja o suficiente para uma vitória eu vejo mais favorável uma vitória aqui para o time do Palmeiras porque para o Inter de Limeira tem situações de corte distanciamento dificuldades aqui alto e baixo também com a carta da Lua aqui no final e a carta da criança trazendo uma certa ingenuidade então talvez não tendo controle no jogo para manter o resultado então vejo muito forte um empate para esse jogo Palmeiras e Inter de Limeira mas está muito mais forte aqui uma vitória para o time do Palmeiras nessa segunda rodada do Campeonato Paulista quarta-feira dia 24 às 21h35 tá bom pessoal? bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixa um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem tá bom pessoal? eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau